Aqui é a saída, na próxima viva com antecedência. Eu vou pegar o coelho. Imprestável, cosidúteo, espinhos infelizes. O coelho está na última... É, foi a saída errada. Opa, peraí, o mapa estava de cabeça para baixo. Vai precisar de mais do que um caminhãozinho para fazer algo. Dois caminhões talvez saíram lá, mas ela é na outra direção. Eu vou ter que fazer uma curva em U. Três caminhões...